Aprendiz Bruna Valoto, preocupado e clavo, Eviane Leandro do Baixo, na bateria o nosso irmão Davi Mariano, violão todos e guitarra Júlia da Silva. Assim nós estaremos cantando este louvor. Deus é o Shaddai, louvado a ser o seu igreja, estará acompanhando, cantando, glorificando. Em nome do Senhor, aleluia, salto Senhor. Glória a Jesus. 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 O que Deus pode me fazer, é indescritível. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O deserto é mais que a razão do homem mortal Que Deus pode fazer É maravilhoso É maravilhoso Não sou Deus que eu queria te Hoje e hoje A glória que eu mereço É como é assim Transformar o meu viver É mais que eu me dar aqui É viver a salvação Nosso Deus é o salário Todo o meu amor Santo, Santo, Santo É rei de Deus O Deus é o salário O céu de cor Todo o seu amor A paz O Deus é o salário 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 O do seu salário O Deus é o salário Amém. É mais humildade É viver a salvação Nosso Deus é o Senhor Todo o braço amor Santo 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 Amor Rei de Deus Meu Deus Meu Deus Manda-nos embora Todos os meus Ordem de Deus Nosso Deus é o Senhor Todo o braço amor Santo 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 Rei de Deus Meu Deus Meu Deus Amém. Glória a Jesus! Aleluia!